As vezes nem ligava Eu não pude te amar tanto assim Te amei de um jeito, te esqueci até de mim Mas isso chegou ao fim As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração As vezes sim, as vezes não Você sopratou tristeza agora cola em solidão As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração As vezes sim, as vezes não Você sopratou tristeza agora cola em solidão As vezes nem ligava, as vezes nem lembrava Que eu existia e só vivia pra você As vezes me amava, as vezes me odiava Eu feito um bobo de tanto te querer Como pude te amar tanto assim Te amei de um jeito, te esqueci até de mim Mas isso chegou ao fim As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração As vezes sim, as vezes não Você sopratou tristeza agora cola em solidão As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração As vezes sim, as vezes não Você sopratou tristeza agora cola em solidão As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração As vezes sim, as vezes não Chega que aceita migalhas no seu coração Sim, a próxima vez não